Vamos seguir, caminhar? Vamos falar de coisa nova agora, modalidade contratual nova, que é o contrato intermitente, é hora de falar dele agora, contrato intermitente ou trabalho intermitente, como você preferir, ou contrato zero, contrato vazio, um contrato totalmente prejudicial ao empregado. Por que é prejudicial, Renzete? Porque ele vai apresentar e você vai ver insegurança financeira para esse empregado. Na verdade, nesse contrato intermitente, nesse trabalho intermitente, o empregador está transferindo os riscos da atividade para o empregado, está transferindo a alteridade, o que é vedado para o empregado, porque notem, nós temos alternância desse contrato, nesse trabalho, de períodos de atividade com períodos de inatividade. Então, eu só chamo o empregado quando eu preciso, quando tem atividade, e quando não tem, eu não chamo, não chamo, não pago, o contrato está suspenso, então, óbvio, isso vai trazer muita insegurança para esse empregado. Esse contrato intermitente, contrato zero, pode chamar também assim, numa discursiva, não está ruim não, ou contrato vazio, né? Pois bem, vamos então aqui a redação dele no artigo 443, parágrafo terceiro da CLT, que diz assim, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a pressão de serviços com subordinação não é contínua, então, já notem aqui que ele tirou o requisito da eventualidade, da habitualidade, já falou contínua, já está errada, né? Não é contínua, então, já não posso aplicar para empregado doméstico, porque o artigo 1º da lei complementar, número 150 de 2015 exige a continuidade, você já sabe que para ser empregado doméstico, tem que trabalhar mais de duas vezes por semana, então, o doméstico está fora desse trabalho intermitente, já antecipa os senhores, então, ele trabalha com subordinação, não tem habitualidade, não tem continuidade, por quê? Óbvio que não tem, né? Segue lá. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços, trabalho e inatividade. Não trabalha. Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade. Independente do tipo de atividade. Então, quando veio o discurso que todo lugar do mundo tinha essa modalidade, pensava-se em bares e restaurantes, porque é público notório, de segunda a quinta, a movimentação é pequena, é menor, mas sexta, sábado, domingo, domingo parcialmente, período do almoço, fica lotado, então, justificava-se esse trabalho intermitente para essa categoria. O que a reforma fez? Colocou para tudo, só uma categoria gritou, pulou e conseguiu, a exceção aqui. Então, independente da atividade de empregado, empregador, exceto, você pode perguntar em prova, para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, por pressão do sindicato, que é muito forte, dos aeronautas, que ameaçaram, eles ameaçaram, isso é verdade, os bastidores lá da reforma, eu que participei, fiquei nos bastidores com a professora Vólia Bonfim, lá no Congresso, a gente acompanhou isso aí bastante, a professora Vólia foi bem ativa na reforma, eu acompanhei ela, ajudei em alguns momentos, então a gente viu nos bastidores essa pressão, e de fato foi isso mesmo, o sindicato forte dos aeronautas ameaçaram uma grande greve. Então, se eles não fossem excluídos desse trabalho intermitente, eles iam parar, ia ser um colapso total, e de fato conseguiram, só com pressão, né? Mas o doméstico, só para recapitular, eles estão fora. Doméstico, a própria lei no artigo 1º da 150 de 2015, exige lá a continuidade, não esqueçam disso. Pois bem, então, vamos então agora ver a regulamentação desse trabalho zero, contrato zero, que sem dúvida, ele é muito prejudicial para os empregados. Vamos começar com o artigo 452A da CLT, no seu capo, que diz assim, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito, e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento, que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Bem interessante aqui o que tenta fazer o legislador reformista. Vamos então analisar esse 452A, que ele é muito bom para ser dito. Primeiro, formalismo. Lembra que eu falo? Quando a lei dá cola do formalismo, a gente aplica. Então, é um contrato formal, é um contrato escrito. Eu posso ter trabalho intermitente verbal, tá? Não, tem que ser um contrato escrito, tem que ser um contrato escrito, e esse contrato escrito formal, solene, deve conter o valor da hora de trabalho. Então, escrito, formal, deve conter o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior, perdão, ao valor horário do salário mínimo, ou daquele devido aos demais empregados, que trabalham de forma intermitente ou não. Exerça a mesma função como intermitente ou não. Então, o legislador cria aqui, pode voltar, por favor. O legislador cria aqui claramente, para mim, uma isonomia salarial. Criou uma isonomia salarial, que cá, para nós, é um absurdo. Como assim? Eu sou o fixo da empresa, recebo os 5 mil. O intermitente está sempre, ora trabalha ou não trabalha, vai ter a mesma garantia horária que a minha? Então, o contrato todo mundo, intermitente, óbvio, óbvio, muito melhor para o empregador. Então, criou-se aqui uma isonomia, não sei, mas criou-se, é certo. Em relação ao valor da hora de trabalho, nós já tínhamos essa previsão, que permanece válida, que é o OJ 358 da SDI 1 do TST. Quem trabalha mais, ganha mais, quem trabalha menos, ganha menos. Então, se eu trabalho, eu trabalho cumpridos atividade e inatividade, eu recebo meu salário proporcional à minha jornada, observado o salário mínimo ou o piso da categoria. Então, essa orientação aqui permanece viva. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito, é válido o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo, proporcional ao tempo trabalhado. Então, essa mesma orientação que eu aplico para o regime de tempo parcial, nada impede que eu aplique ela para o trabalho intermitente. Ok? Pula uma linha, uma observação, eu vou editar. Coloca uma dica do RR, uma observação aí no seu caderno. Vou falar. O posicionamento jurisprudencial, quero que você deixe isso aí bem vivo aí, essa OJ 358, coloca aí. OBS, ou dica do RR. O posicionamento jurisprudencial permanece válido. O posicionamento jurisprudencial permanece válido. Ao empregado contratado para o trabalho intermitente. O posicionamento jurisprudencial permanece válido ao empregado contratado para o trabalho intermitente. Vírgula. Não podendo receber o valor da hora de trabalho, inferior ao salário mínimo ou piso da categoria. Com isso, acho que a gente destrincha o 452A. Tudo bem. Período de atividade com inatividade. Então tem que chamar. Como é que me chama? Tem a convocação. Convocação tem prazo? Tem prazo. E se eu não responder? E se eu ficar quieto? Olha lá. 452A, parágrafo primeiro. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz. Qualquer meio de comunicação eficaz. Abriu a porteira. Telefone, e-mail, WhatsApp, redes sociais em geral. Qualquer meio eficaz. Confusão. Para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos três dias corridos de antecedência. Então comunicação por qualquer meio eficaz. Qualquer meio eficaz comunica nessa comunicação já em forma a jornada e essa comunicação ocorre com três dias corridos de antecedência. Tem mais. Cadê? Parágrafo segundo. Vamos botar lá. Recebida a convocação, empregado terá o prazo de um dia útil. Para o empregado é um. Três dias, ó, volte aqui por favor. Para a convocação, três dias corridos de antecedência. Para convocar. Empregador, chamar. Para o empregado aceitar um dia útil para responder ao chamado. Presumindo silêncio, recusa. Se não respondeu, recusou. E olha aqui, vou fixar. Você continua sendo meu empregado. Para não deixar nenhum espaço. A recusa não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Se recusa, eu não tenho problema. Você continua sendo meu empregado. Isso não afastou a subordinação. Ah, se eu não responder, eu estou agindo de falta grave. Não. Isso também me autoriza claramente que eu posso ser um trabalhador intermitente de cinco empresas. Então eu não posso prestar para cinco empresas diferentes? Sim. Não sei quando vão me chamar, quando não vão me chamar. Eu fico aqui parando. Me chamou, pego. Me chamou, eu pego. Me chamou, eu pego. Me chamou, não estou podendo, não respondo. É recusa. Eu continuo sendo empregado daqui a pouco. Claro. Qual é a desvantagem para o empregador? Nenhuma. Quando você não vem, eu não te pago. Você é meu empregado, está nos meus quadros. A lei autorizou. Se é subordinado, você é empregado. Mas eu não pago. É suspensão do seu contrato de trabalho. Então, faz mal nenhum. Óbvio, senão não seria assim, né? Aí vem para mim. Diferente, só para alinhar, dos demais países. Então, texto que em todo lugar tem isso. Em diversos países que existe a modalidade de trabalho intermitente. No período de inatividade, o empregado recebe alguma coisa. Não de forma integral, mas recebe alguma coisa. Recebe uma ajuda. Aqui não. Comparar é difícil. Parágrafo 4º. Aceito a oferta para comparecimento ao trabalho. Vamos depois destrinchar tudo isso. A parte que descumprir sem justo motivo, a parte, tá, gente? Tanto o empregado quanto o empregador. Que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte. No prazo de 30 dias, multa. Penalidade inédita criada pelo legislador reformista. Multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Quero ver o empregador pagar a multa. O empregado pagar a multa é fácil, né? Notem, o período de inatividade, vou repetir isso aqui, ele não representa tempo à disposição do empregador. Repete, repito. O período de inatividade, horas que eu trabalho, horas que eu não trabalho, não representa tempo à disposição do empregador, tá? Ficando, estão assim, suspensos o contrato de trabalho. Entretanto, aí você tem que saber isso agora, todo o período do contrato, não só o período que você de fato labora, já chego lá, todo o período do contrato será computado para efeito de férias. Mesmo o período que você não trabalhar, no importo do contrato, vai ser computado para o cálculo, para o período de férias. Na própria convocação, nós já vimos, será informada a jornada, que não poderá ser superior à jornada legal, à jornada constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tranquilo quanto a isso. A reforma cria, foi o que eu disse, uma multa, cria uma multa inédita, cria uma penalidade inédita, mexe com o poder disciplinar do empregador, lá desmembrando o poder diretivo do artigo 2º da CLT, traz uma multa inédita que pode ser aplicada tanto para o empregado quanto ao empregador, quero ver para o empregador na prática, né? Caso não haja, então, a prestação de serviço. Renzete, tudo bem, mas como é que seria isso, né, essa multa? Vamos lá na telinha, vou abrir uma tela aqui para a gente fazer um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha recebido o chamado, então chegou a comunicação do empregador, ela chegou no prazo, tá? Para eu trabalhar três dias. Então, vou trabalhar três dias. E a remuneração pactuada, ajustada, ficou em R$ 500. Empregado aceitou, ok. Empregado aceitou. Se houve aceitação, será necessário o pagamento da outra parte, caso não cumpra, ou do empregado do empregador, de 50%, que o empregado tinha aceitado, mas vamos dizer que ele não apareceu. Multa de 50%, que vai dar R$ 250. Eu não sei já qual é o valor que eu vou receber, opa, tá aqui, que eu vou receber, que eu vou receber os R$ 500. Enfim, se o empregado que foi convocado, aceitou o chamado, não ir trabalhar, multa de R$ 250, 50%. Se eu chego lá para trabalhar, o empregador fala, não, não tem nada para você, não. Foi um erro nosso. R$ 250, só que permite-se a compensação. Compensação para quem? Compensação para o empregador, não para o empregado, né? Esse dispositivo, essa multa, preste atenção aqui, tá? Vamos fazer um gancho com uma outra parte do nosso curso, isso é importante. Esse dispositivo, ele altera toda a base, repete, repito, esse dispositivo, ele altera toda a base do poder disciplinar do empregador, previsto no artigo 2º da CLT, no poder diretivo, né? Poder disciplinar é só uma subdivisão. Não havia previsão de multa para empregado, não tinha. Eram cabíveis apenas o quê? Advertência verbal ou escrita, que embora não seja prevista na CLT de forma expressa, é costume trabalhista, a única previsão que tem na lei da mãe social, suspensão disciplinar por no máximo 30 dias e a mais grave que dispensa por justa causa aquelas hipóteses do artigo 4.8.2 da CLT, que é um rol meramente exemplificativo, mas é o nosso norte. Então, trouxe aqui uma multa que não existia de fato. Não existia. Vamos seguir. Aí vem o parágrafo 5º. O período de inatividade, já falamos, não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Então, muito claro que não tem exclusividade. Você pode prestar trabalho intermitente como você preferir para quem você quiser, para diversas empresas. Quem for te chamando, você vai aceitando, quem não for... Paciência, não altere nada o meu bolso, né? Pensa o empregador assim. Parágrafo 6º. Aqui sim, uma mini rescisão sem ser rescisão. Ao final de cada período de pressão de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Acabou aqueles 3 dias, lembra do meu exemplo? Desconvoquei para 3 dias. Remuneração de 500 reais. Acabou. Você recebe de imediato uma mini rescisão sem ser rescisão, porque você continua sendo empregado. Vai incluir o que nessa mini rescisão? Olha lá comigo. Inclui as seguintes parcelas. Remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1 terço, férias mais 1 terço, décimo terceiro, salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Férias vai ser o filão das provas, né? Férias. Como assim recebo férias? Eu só não recebo férias quando eu completo o período aquisitivo, trabalho 12 meses? Isso. Aqui não. Acabei o primeiro período que eu trabalhei, já recebo as férias proporcionais? Isso. Eu recebo férias sem gozar as férias? Isso. Vixe! É vixe mesmo, tá? Já explica e exemplifica. Vamos passando aqui primeiro. Olha o parágrafo 7. O recibo de pagamento deverá conter discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas relativas ao parágrafo 6. Discriminar? Só para eles? Para os demais, não? Parágrafo 8. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do FGTS na forma da lei. Com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante comendo essas obrigações. Tá. Tudo bem. Efetua o recolhimento da contribuição previdenciária do FGTS quando eu trabalho. Período de atividade. Faz a média mensal. Quando eu não trabalho, não recolhe. Se eu sofrer um acidente, como fica? Ah, mas não tem carência. Mas tem que ter uma parcela pelo menos. Uma contribuição, na verdade. E aí? Ah, isso vai dar muito pano pra manga, hein? E o empregador fornece o comprovante ao empregado. Tá. Comprovante da previdência é fácil. Até vai. Agora, comprovante do fundo, eu acho que o legislador não sabe nada. Não sabe que a gente paga o FGTS depois naquela listagem de todos os empregados. Eu dou tudo aquilo pro empregado? De todos os outros ali no meio? Não sei. Temos lacunas. Temos lacunas. Parágrafo 9. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período no qual não poderia ser convocado a prestar serviço pelo mesmo empregador. Então, a cada 12 meses, não é a cada 12 meses trabalhado, não. A cada 12 meses, viu? O empregado adquire o direito de usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias. Não é 30 dias, é um mês. Se for um mês, tem 28 dias, só 28 dias. Não é 30, como para os demais empregados no artigo 130 da CLT, só um mês. Período no qual não pode ser convocado para prestar serviço. Quer dizer, durante as férias, se ele me chamar, não pode. Então, férias sem dinheiro. Primeiro que, de repente, não vai receber nada, porque eu nunca trabalhei. Só eu completei 12 meses e vou ficar um mês em casa. E nesse um mês, ele não pode nem me chamar se precisar de mim. Então, férias duro, para que ter férias? Quem quer ter férias sem duro? É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Sem dúvida. Então, veja, ao contrário dos demais empregados, preste atenção, que recebe os valores referentes às férias no momento do seu gozo, período concessivo, período do empregador, período concessivo, o trabalhador intermitente recebe as férias ao final de cada prestação de serviços. Recebe longosa. É verdade. Então, exemplo. Vamos imaginar. Eu trabalhei um final de semana. Nota a linha aqui, por favor. Ó, exemplo. Me convocou. Eu trabalhei um final de semana. Beleza? Beleza. O pagamento é imediato. Então, no domingo, eu recebo. Pela interpretação literal, é isso. Domingo eu recebo. Recebo tudo. Recebo tudo como se fosse uma extinção do contrato. Mas ele persiste. Porque é um contrato indeterminado. Você não pode nunca esquecer disso. Me convocou ao final de semana. Eu aceitei e trabalhei. No domingo, acabou o expediente. Uma mini rescisão. Recebo tudo. Recebo tudo e o contrato persiste. Porque ele é indeterminado. Ele não é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Ele é indeterminado. Ele é a regra. Recebo as férias proporcionais. Não gozo. Não gozo das férias. Isso é importante. Anota no seu caderno, por favor. Vou ditar. Ao contrário. Anote. Falei, mas vou ditar. Ao contrário dos demais empregados. Ao contrário dos demais empregados. Não coloca assim, não. Regidos pela CLT que está errado. Porque o intermitente é regido pela CLT, tá? Ao contrário dos demais empregados. Que recebem valores. Que recebem valores referentes. Às férias. Que recebem valores referentes às férias. No momento do seu gozo. Pode colocar entre parênteses. Período concessivo. O trabalhador intermitente. Ou intermitente, tanto faz. Receberá. Ao final. De cada prestação de serviço. Se quiser copia aquele exemplo. Exemplo. Trabalhou um final de semana. Vírgula. No domingo recebe tudo. Como se... Olha o que eu disse. Como se estivesse rompendo. Extinguindo o contrato de trabalho. Mas o contrato persiste. Pois ele é por prazo indeterminado. Isso é bom. Tudo bem? Tranquilo? Notem ainda. Tá? Porque a gente já leu da legislação aí. O descanso semanal remunerado. O repouso. É em regra pago. Mas não é gozado. Porque você pode trabalhar no domingo. Receber no final do domingo. Não volta o segundo. Não volta o terço. Dá um pago repouso. Mas não goza. Então. Lei 605 de 49. Também vai por ralo aí. Ressalte-se ainda. Que o legislador reformista. Já falei. Só para frisar. Ele refere-se ao transcurso do prazo de 12 meses. Para as férias. Ele fala. Transcurso do prazo de 12 meses. Para as férias. Ele não disse 12 meses de atividade. São 12 meses do contrato para as férias. Não 12 meses de atividade. Já que tem alternância entre período de atividade e inatividade. O que nos leva a entender que o período de inatividade é contado para as férias. Seja. Que seja. Porque o cara vai gozar férias. E não recebe nenhum centavo. Não mexe no bolso do empregador. Então deixa passar. Assim pensou o legislador reformista. Não tem nenhum problema. Em resumo. No momento do gozo de férias. No momento do gozo de férias. O empregado não receberá remuneração. É verdade. Pois o valor ele já recebeu. O valor foi pago no final de cada período da prestação de serviços. É isso que aconteceu. Então como esse contrato vai funcionar. Como ele vai ser impactado na prática trabalhista. Aí são outros 500. Precisamos de um TST forte para se manifestar. Precisamos de decisões fortes do judiciário. Claro. Agora que isso vai dar uma confusão tremenda. Vai. Só para fechar mesmo aqui esse ponto. Eu não tenho muito tempo. Fui dar uma palestra. Só para pessoal de RH. No Rio de Janeiro. Na Barra da Tijuca e no Rio de Janeiro. Lugar lotado. Lotado. Só tinha galera de RH. Só chefe de RH mesmo. Só gestor de RH. De empresas de média, grande porte. E não todos, claro. Diversos deles me pegavam lá no cafezinho, no intervalo. E não sabiam nada sobre o trabalho intermitente. Alguns desconheciam o trabalho intermitente. Porque eu peguei muito isso aqui. Porque isso aqui envolve muito RH. Tem gente que não sabia. Não ouviu falar. Aprendeu. Naquela tarde ali comigo. Naquela palestra. E queria correr para aplicar na empresa. O cara já não sabe. Vai fazer lambança para aplicar. Situações que o nosso legislador reformista trouxe. E que vai dar trabalho. Viu? Aqui vai dar trabalho. Mas não tem problema. Vamos seguir. Porque tem mais contrato. Mais alteração do contrato de trabalho. No próximo bloco. Vou ficar te esperando. Num clique de mouse. Para seguir junto com o RR. Estou te esperando. Bom. Dizem que o intermitente. Dá trabalho. Mas o trabalho. Não dá trabalho. Tchau.